O que é o Jatai? Boa tarde, estamos em Jatai, município localizado a 330 quilômetros de Goiânia, nossa capital. Jatai fica localizado na região sudoeste de Goiás. Tem uma população estimada em torno de 100 mil habitantes. E aqui estamos na rodovia BR-060, a rodovia que liga até Goiânia com pista duplicada, indo até Brasília. Complementando, o município é muito bem servido na área de rodovias, sendo cortado por três BRs. A 060, a 364, que vai rumo a Rondonópolis, no Mato Grosso, região produtora de grãos, importante também no centro-oeste brasileiro. Ficando cerca de 400 quilômetros. Ligando também a Uberlândia, no Triângulo Mineiro. E a BR-158, que vai rumo a Barra do Garças, no Mato Grosso. Possui ainda a GO-184, que faz ligação a Chapadão do Céu e a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Em relação à agricultura, Jatai é destaque nacional, sendo um dos maiores produtores de soja e milho do país. Jatai possui altitude entre 700 a 1.100 metros, com estação chuvosa de outubro a março. E possuindo regime pluviométrico na faixa de 1.600 milímetros anuais. Jatai, na safra passada, de acordo com o IBGE, foram plantadas 285 mil hectares de soja. E para a safrinha, devido ao atraso na colheita na soja, o plantio foi reduzido de 230 mil hectares para 210 mil hectares de milho safrinha. Sendo também plantados, posteriormente, sorgo, milheto, braquiária, feijão calpi, paínso e crotalárias para manejo de nematóides. Jatai é destaque nacional também na produção de leite e etanol. É isso aí! Se inscreva no meu canal, deixe o seu like, compartilhe, comente e ative o sininho para estar recebendo as próximas notificações dos próximos vídeos. Juntos, somos mais fortes!